Sexta madrugada, entre as ruas de Paris Deixaste a tua marca, e nem lembro do que fiz Não sei se me ouves ou não, nosso destino é um hotel Já vejo roupa no chão, um, dois, luz já são Tu tens um samba, que me deixa raiar E sem pijama, eu amarei zaiar Tu tens um samba, que me deixa raiar E sem pijama, eu amarei zaiar Diz-me onde estás, que eu voltei contigo Já tô no hotel, mas eu não te vejo Já são desde a manhã, diz-me onde é que estás Quero te encontrar, me sentir no rio Essa capirinha que eu mais preciso Eu já tô a ferver, vim pra te aquecer Não sei se me ouves ou não, nosso destino é um hotel Já vejo roupa no chão, quem é, um, dois, luz já são Tu tens um samba, que me deixa raiar E sem pijama, eu amarei zaiar Tu tens um samba, que me deixa raiar E sem pijama, eu amarei zaiar Não sei se me ouves ou não, nosso destino é um hotel Já vejo roupa no chão, quem é, quem é, quem é, um, dois, luz já são Tu tens um samba, que me deixa raiar E sem pijama, eu amarei zaiar Tu tens um samba, que me deixa raiar E sem pijama, eu amarei zaiar Incríveis, Boitai DJ Kim, novamente Olá Ah, meus amigos, estivemos juntos aqui há dois dias, não? Bem-vindos Eu já sou amigo, já sabes tudo Olá, bem-vindos, como estão? Estão bem-vindos 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 Olá, bem-vindos também a quem nos está a ver O seu aqui em Portugal está em Monsojo, Vila Real Estamos a escassos minutos de acompanhar a profissão da Nossa Senhora da Pena Que está quase, quase a arrancar É verdade, vamos acompanhar tudo Portitinho, Portitinho Para já vamos contar para o público do aqui em Portugal Portanto, vocês vêm com novidades, não é? Dez anos de história A contar sucessos e seguidores Contem-nos tudo Este samba está disponível há uma semana, mais ou menos E ontem, para a nossa surpresa Percebemos que a música está perto do meio milhão de visualizações Do YouTube Quero desejar agradecer a toda a gente Que tem estado lá a dar esta força, esse suporte Dizer para continuarem E nós estamos aqui para dar essa festa Que o povo português e o mundo todo precisa Obrigado por isso, vocês Está incrível Está bom, não está muito calor Está assim, está mesmo Está bom para o samba Exato Eu estava a comentar com a Joana Vocês têm um ritmo incrível Vocês curtem mesmo ali o sono Tem que ser A gente quer transmitir esta energia, este calor Isto é samba o título do Brasil Mas não é o samba tipo que toda a gente conhece É um samba com ritmos de toda a lusofonia Ritmos de todos os palop Gente de muitos sítios, produtores, equipa E tentamos trazer aqui uma coisa diferente E sabemos que as pessoas estão gostando de receber Claro É música do mundo, não é? É o mundo numa canção E que dispensa qualquer tipo de comentários Exato É só as pessoas continuarem a dar o suporte Que a Malta agradece Nós agradecemos por isso Por essa oportunidade também Que tem nos dado para podermos apresentar os nossos trabalhos De modo a conseguirmos concretizar aquilo que é o nosso pequeno sonho Para chegar ao mundo E assim seja Conquistei-me E sim muito mais Obrigado Até já Obrigado Até já Obrigado